E se eu morrer amanhã será que vão lembrar Do moleque risonho que pensava em som Então corra atrás do seu de fato vão falar Acredite em você mesmo se você tem dom Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu quero ver, eu quero ver SANGUE BIT DO CILAS Sabe que agora eu vou começando Que nessa parada é de verdade Você pediu pra começar pois não tem a criatividade Só te rimando agora de verdade Sabe que agora pra você num saque aqui vai ter massagem Ae, cê tá ligado meu parceiro eu não ando de longo Eu pedi pra você começar pra que o sofrimento não se prolongue Porque você falando vai ser várias bosta Por isso que ninguém vai agregar e vai todo mundo virar as costas Só que cê não entendeu que eu sou um pobre sonhador Cê se fudeu, o sofrimento não é nada pra quem vem da estrada da dor Ae, só pra você entender Sabe que agora eu chego aqui e você nunca vai conseguir debater Então eu debato rimando aqui nesse beat Na estrada da dor eu fazia um piquenique Eu quero que se foda, eu tô acostumado Por isso que aqui ninguém quer ouvir o seu versado Ah, o da hora do seu freestyle ninguém gosta Não entendi, ataquei, cê não teve resposta Entendeu meu mano? Freestyle já permite Facção central, minha mente que é sem limite É, a mente é sem limite Mas cê não tem apetite Por isso que não encaixa nenhum e qualquer beat Parceiro sem maldade Aqui é poucas ideias Eu fazia um piquenique Você é sol, cê é colmeia Coz esse beat Sabe que agora nessa farada não permite Cê não entendeu Agora no freestyle é assim que já a mela Posso atropelar o beat Cê não entendeu Não proceder, atropelo o beat O próximo aqui é você Ah, 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 ah Não vai atropelar o beat Não vai atropelar você Cê se fudeu meu parceiro que eu sou CET Então, cê não vai arrumar nada Tá ligado, parceiro que é aqui Você é uma desgraça Eu sou CET Com o carro tá firme Eu tiro o racha Você até tirando o racha? Ei, barulho pra cima do Scott Uou Igão Uou Scott Uou Igão Uou Uou Levanta a mão aí pro Scott Levanta a mão pro Igão Deu o terceiro Morte súbita Morte súbita Morte súbita Eu não sei, né, rapaz 4, 2, 2, 2 Ligando a voz Bota aquele beat, hein Aquele trapzão Eu confio, eu confio em você Bota um bom trap, hein Bicho, muda, rapaz O trapzão é mais lindo Daí é bestil a visão É, co, muda, então A caixinha dele, eu não sei nada Pronto, esse é suave, esse é suave Chega pra cá, Rabi Vou botar meus beats Senta mais pra cá, né, sou doente Presta atenção na batalha Caralho Scott, aqui você não vai dar bote Aí maluco, sem maldade Eu já te jogo no bigode Porque você tá ligado Nada, você vai arrumar Pode até dar o bote Nessa que você vai se afogar Vai se afogar Vai se foder, não propaga Você que se afoga Na sua casa, nas suas mágoas Você não entende O verso bom Você não propaga Aqui você não é consciente Scott traz os versos Sempre aqui é transparente É, eu me afogava com as magas Mas com o poder da rima Eu consegui superar pela água Eu passo em cima Parceiro, aqui não é nem chacra no pé Isso aqui é apenas escrita e fé Demorou, na rima não conduz Não fala coisa tinta Não se compara a Jesus Só pra você entender Você vai se afogar no bang bang Vai ser com o seu próprio sangue Aê, você tá ligado Que eu faço a rima Hoje eu não sou Jesus parço Eu sou os abos Amor mochi Trudão Eu sou o rimo em cima da água Por isso que aqui A mensagem logo se propaga Cala sua boca Aqui você só se acha Sem se foder Eu te mato Porque eu sou cacaxe Aê, sabe que agora aqui Você não vai ressurgir Da hora você nunca fez um bom free Aham Eu não faço um bom free Mas mantenho a disciplina Então é um dois Nem me viu Sumir na nebrina Trudão É só pra quem entendeu Que aqui a névoa é oculta E você desapareceu Toda se a névoa Eu rimo até amanhã Se se fodeu Olho tudo Meu olho é de xaringã Aê, você não entende Só que você se fodeu Eu tô olhando até mais Que o próprio Deus Barulho pra matar Barulho pra cima Os bigão Barulho pra cima Os biscote Uouh Si, tu andas Se fodeu Dona e o binôf, oui Obrigado.